Olá querido tatuá, eu sei que seu cachorro tem pelo longo e você tem uma dificuldade danada para secar o pelo dele. Ou até mesmo dá um trabalho danado e você demora dar banho nele por causa disso. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma opção maravilhosa para você secar o seu pet bem rápido e aí você vai querer dar mais banho com frequência nele. Não sei se você conhece essa toalha super absorvente. Sabe aquele rodo mágico? Geralmente ele era azul, você passava assim e sugava a água toda? É exatamente isso aqui. Eu tenho um aqui que é meu já, a gente usa ele nos meus cachorros. No banho e tosa não é indicado usar essas toalhas absorventes, por quê? Porque no banho e tosa são muitos cachorros, então pode até usar individual, isso aqui teria que ser um para cada animal. Mas se você tiver dois animais na sua casa, três animais na sua casa, não tem problema você usar a mesma toalha em todos os animais da sua casa. Agora no pet shop que vai vários animais, aí não pode, geralmente a gente não usa. Geralmente a gente usa toalha mesmo, que lava a toalha e usa higienizada depois no seu pet, tá? E cada pet tem um jeito, ou é toalha descartável ou lava e usa novamente, tá? Essa daqui, ela é grande, ó. É uma toalha, tá? Essa aqui já está usada, ela deve ter umas manchinhas aqui, mas é minha, então vocês vão ver, tá? Ela tem que ser guardada úmida, tá? Porque ela seca e fica dura, tá? É igualzinho o rodo mágico, gente, mesma coisa. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai lavar o seu cachorro, né, que ele vai estar bem molhado, e vai passar isso aqui no pelo dele. Quando você passar isso aqui no pelo dele, você vai ver como que vai secar. Seca muito rápido, seca muito rápido. Aí encharcou isso aqui, você vai pegar e vai torcer e vai passar de novo. Aí o que vai acontecer? Depois você só vem com o secador pra secar o resto. Isso aqui vai tirar toda a umidade, aquela água, porque quando seca, né, fica aquela umidade muito, fica muito molhado. Então isso aqui você vai passar, vai secar, tem disso aqui também igual de academia, né, que muita gente usa isso aqui de academia, mas é outro formato, é outro jeito, mas é a mesma coisa, é o mesmo material pra secar o suor e tal. Então isso aqui vai fazer com que você seque o seu cachorro muito mais rápido, tá? Então aí você não vai ter que, ah não, não aguento dar banho, eu fico muito tempo sem dar banho, porque o banho é super importante pro cachorro, né? Pra tirar a sujeira, pra tirar alguma coisa que estiver ali fazendo mal pro pelo dele. Eu quero saber se você já conhecia essa toalha super absorvente e se você usou, se você teve bons resultados, se realmente é o que eu tô falando. Isso eu não tô falando de propaganda não, tô falando porque eu uso mesmo e isso aqui é muito fácil pra secar o cachorro, tá? Esse daqui já não deve estar secando tanto, já tá bem antigo já, que a gente usa. Mas ele mesmo assim, ele ainda seca. Eu fiz até um experimento pra colocar ele assim na água, pra sugar, ele sugou bastante água, tá? Então quando você for dar banho no seu cachorro, você ter uma toalha super absorvente vai facilitar muito na hora de secar o pelo do seu cachorro. E qual a importância de secar o pelo do cachorro? Que a gente evita doenças na pele, tá? Espero que eu tenha te ajudado, ó. Dê um like nesse vídeo se você gostou, inscreva no canal, ative o sininho e eu tô aqui pra te ajudar a cuidar melhor do seu pet. Um forte abraço e lambejos!